Capitalismo sem falência é como cristianismo sem inferno, não é isso? Se vai todo mundo pro céu, você precisa fazer algum sacrifício? Não. Não. Pois é. Se ninguém vai falir, precisa de eficiência. Por isso que o Brasil é desgraça, não é isso? É, o legal, pegando o gancho aí da Bing X, o legal é que realmente, cara, os traders, tu consegue ver a performance do cara, o gerenciamento do risco do cara, quanto ele entra, qual a avançada ele faz. Não, e o fato é que você não precisa, é lá de chamada de call, aí você recebe o aviso, não vê, dois minutos depois, todo mundo quer receber a porra antes de você, já pegou a porra antes, é isso, você não, é passivo, você, eu quero que 1% do meu patrimônio, eu adoraria ter uma plataforma que eu deixasse 1% do meu patrimônio na mão de melão, não na mão de melão pra ele fazer o que quiser, copiando o que melão fizer com o dinheiro dele, dentro das regras pré-determinadas ali, e que ele só vai receber depois que eu tenho a minha porra de meu lucro, não é isso ou não? Isso, eu adoraria. Porra, Fausto Botelho trouxe análise técnica ao Brasil antes de eu nascer, adoraria o método dealer dele lá, copiar 1% do meu patrimônio, não é não? Botar o cara do criptomaníaco, botar o formador de mercado, botar um monte de... de caras, e quando algum começar a se dar merda de novo, tira essa porra daqui, diminui aqui a exposição, não é isso ou não? E aí, tu pega uma performance média de bons caras do mercado e, pô, tem até o rendimento. Perfeito. Marco Witz, não é isso? Diversificação, pode reduzir seu risco sem reduzir o potencial de ganho máximo, não é isso ou não? E o cara não tomou risco só com o teu dinheiro, ele tomou risco com o dinheiro dele, então ele vai querer acertar. E o que o Renato colocou, ele só tem retorno se ele tiver lucro na operação. Perfeito, perfeito. Senão ele só vai perder copiador ainda, né? Perfeito. Bom, a gente começou trocando uma ideia ali, Renato, sobre o teu currículo. Fala um pouco desse currículo pra gente. A gente leu no livro e, pô, cara, é um currículo extenso. Eu fiz graduação em Direito por extraordinário aproveitamento. Fiz pós, no mesmo faculdade lá na Federal da Bahia, que eu já tinha, eu já dava aula, eu fui monitor, fui tirocinista, fui substituto de comercial lá e aí fui fazer mestrado e pós-graduação de comercial. Comercial é sociedades, governança, é o que a gente tá começando aqui, títulos imobiliários, né? Sim, sim. Isso. E na parte de engenharia eu fiz na Estadual da Bahia e fui o primeiro do Brasil, nem nada, de engenharia em 2006. Aí eu fui fazer mais carreira acadêmica na área de finanças e tal, dei aula, fui professor efetivo de universidade e aí percebi que esses títulos aí, isso era um antro de mentira e de sectarismo político satânico, não é isso? E então tu foi meio que redpilado antes de conhecer o Bitcoin, Renato? Eu entendi que o Estado... Rapaz, qualquer um que sirva forças de segurança no Brasil, seis meses, vai ver que a aplicação dali não é a regra, não é isso? Sim. Rapaz, aqui é bem diferente da Bahia, viu? Rapaz, aqui você olha pros lados e, ó, esse terreno aqui, se fosse na Bahia, estaria invadido, viu? Porque o terreno aqui é o Bahia, mas estaria invadido, né? Tem uma favela aqui, não é isso ou não? Sim? Não, Santa Catarina é uma... Não, Santa Catarina é uma... Vocês estão num lugar aqui, realmente, que é uma ilha. Vocês não... Rapaz, a maioria das pessoas, se não saiu daqui, o cara não tem noção do que realmente é o Brasil, esse país, né? Não é verdade, cara. Não, a gente... Ainda mais em Jaraguá do Sul, pô. É, segurança pública é muito boa e tal. E aí, puxando uma próxima, Renatão. Por que do 3-8, cara? Revolver, velho. Revolver. Quando eu entrei na polícia há 17, 18 anos atrás, era um mundo bem diferente do de hoje, né? Eu entrei na polícia numa época que não tinha ar condicionado no carro da polícia. Não tinha bombeiro no interior, a gente tinha que escolher se ia tirar o bebê vivo ou morto do para-brisa. Você prefere tirar o bebê vivo ou morto do para-brisa do carro? Não, tinha cadeirinha há 18, 20 anos atrás, tinha cadeirinha? Putz. Tinha cadeirinha? Vendia cadeirinha de criança? Ninguém imaginava o que era isso. Ninguém sabia o que era isso. E se viesse, não tinha como é o nome do negócio para prender a cadeirinha que tem hoje lá no banco, né? Como é o nome da fita que prende no banco, a cadeirinha de criança? Não, naquela época, o motorista estava aqui, o pai, a criança estava na frente. Sim, dirigindo. Pois é. É isso. E naquela época, uma pistola custava o triplo de um revólver e eu enterrei vários caras que eu conheci, inclusive, com a pistola na mão. E eu nunca enterrei ninguém com um revólver na mão porque ele apertou o gatilho e não saiu fogo. Você já viu isso acontecer? Se você apertar e não sair fogo, você apertar de novo e vai sair fogo, né? Como o próprio nome diz, o revólver é masculino e a pistola é feminina, não é isso? O fogo do revólver é certo, mesmo que dure menos, não é isso ou não? E o fogo da pistola pode durar mais, mas qualquer coisinha ali trava, né? E se travar a arma na sua mão, geralmente você morre, né? Você precisa de 10 ou 20 vezes mais treino na pistola para ter uma proficiência que você tenha um revólver, né? Sim, sim. Aí minha preferência é de revólver. É que gravou lá, tenta ajeitar. É, esse revólver não tem tempo, se não for, aperta de novo e vai. Às vezes você aperta três vezes, aquela que não foi, tomou outra mastigada e madeira, não é isso ou não? Não acontece isso de na primeira não ir na segunda aí? Ou não? Sim. Pois é. É isso. Eu comprei um 838 de 6,5 polegadas, aquela arma do Coringa, né? Do filme, andava com ela e as pessoas não sabiam o meu nome, ainda mais sabiam que era o cara com um revolvão, né? Com o 381. Não era Renato ainda, era o 381. Não, quem sabia que era Renato? Dizia, rapaz, aconteceu assim, assim, não sei o quê. Aí, quem era o cara e tal? Rapaz, não sei, mas tinha um revolvão. Tinha um treino. Entendi. Que da hora. Bom, Renatão. Então, já entrando nesse ponto aí, cara. Você é perito criminal? Isso, sirva 17 anos. Como que é ser um perito criminal, cara? Tipo, hoje, eu imagino que a maior parte do país te conheça por conta da ética, da moral, do Bitcoin, de redpilar a galera. Mas como que é o outro lado do Renato? Renato, o perito criminal, cara? Como é que é ser um perito criminal? Rapaz, eu tenho muita gratidão à administração, ao serviço público. Eu sempre tive a vocação de ser policial. Inclusive, eu fiz o CFO, fiz a prova do CFO pra servir. Antes de entrar na Civil, eu tinha feito prova pra entrar na PM. Eu sempre tive a vocação pra ser policial. Agora, isso não é pra maioria das pessoas. A maioria das mulheres que são forçadas a se comportar como homem, acontece exatamente o que tá no universo 25. A mulher é desensibilizada e ela perde as propriedades de mulher. É muito difícil. Esse serviço não é pra todo mundo. É terrível. Não é legal. É interessante. Rapaz, você trabalhar na Bahia, nos lugares onde eu trabalhei, é muito duro. Mais de 15% do meu curso de formação morreram. Morreram em estrada, com acidente, com câncer em decorrência de intoxicação das coisas, tóxica lá de laboratório. Isso não é um serviço bonito não, velho. É um negócio que deixa a sequela física e metal, viu? Aqui, ó. Tá vendo a cicatriz? Aham. O quê? É isso. Queimadura, corte, tiro, enterra-broda, não é isso? Putz. O que aconteceu, inclusive, em Gandu, deu bater papo com o carcereiro lá no dia seguinte buscar o corpo do cara, não é isso? O cara dizia, é, eu tô precisando tirar uma testada, dar um jeito de sair daqui, preciso de uma remoção. E no dia seguinte ele ia receber a remoção dele, não é isso? Putz. Só que não era muito o que o cara queria. O quê? É. Putz. Não sei, se ele tiver Jesus no coração, né, morreria lucro, né? É verdade. Como queria Paulo, né? Viver a Cristo, morreria lucro. Morreria lucro. E João foi o único que morreu de morte natural, né? Sim. O mais amado, né? De fé na ilha. Mas é melhor do que crucificado, né? É, com 90 anos. Hein? É. É isso. É honrar pai e mãe pra prolongar os seus dias. João deve ter honrado o pai e a mãe dele e ainda teve que adotar a Maria depois, não é isso? A história de Jesus começa a terminar com a adoção, ele ordena que ele adote a mãe pra ser cumprido integralmente todas as previsões, prolongou os dias, que morreu com mais de 90 anos, não é isso? É verdade. É o quê? Esse querido, né? Jesus mesmo falou, né? Pô, e se eu quiser que ele não morra, e aí? É. Né? Bom, então, cara, o Renatão redpilou antes mesmo do BTC, cara. É. Eu precisei do Bitcoin, cara, pra pegar e olhar pra... Não, o juro negativo eu compreendi antes do Bitcoin. O juro negativo de... Inclusive, tá num bloco Gênesis, né? Sim. A manchete... É um diagnóstico de juro negativo, né? Inclusive, o jornal do bloco Gênesis fala que Israel, pela segunda vez, se retira de Gaza, né? Sim, tá lá. E vai se retirar a terceira, né? E vai continuar tudo de novo, se não fizeram recolonização, se não tirar aquela galera de lá e mandar pra um país islâmico, né? Caraca, cara. Ô, Renato, e isso, ele... O quê? Isso vem de uma decisão, assim, que a gente não tem controle, nessa questão dos juros e tudo mais. Tu acredita que todo ajuntamento, todo grupo de pessoas precisa de um líder, ou as pessoas se organizam sem um líder, sem um Estado, sem uma força máxima? Qual a diferença de uma sociedade e uma comunidade? Se é contratual ou não, não é isso? Uma comunidade é as pessoas que convivem espontaneamente, não é isso? E uma sociedade é uma coisa contratual, que você botou num papel, olha, agora a gente vai ser sócio, tem x% de cada um, sua obrigação aqui é essa, não é isso? Ah, sociedade nesse sentido. Não, a palavra é a sociedade, a diferença de sociedade e comunidade é essa. A comunidade é uma coisa orgânica, espontânea. Tem, inclusive, um freio, esqueci o cara que fez até uns programas com o Paulo Cogos, você sabe quem é o Paulo Cogos, não? Sim, sim. Aí você tem um freio, o cara, inclusive, disse que as instituições, todas apodreceram, morreram na Segunda Guerra Mundial, que nem os papas não são verdadeiros, e que a gente vai passar por um processo de reconstituição de nobreza natural. Eu também acredito nisso. Só que isso não vai ser contratual, isso vai ser natural. Pessoas, por exemplo, antigamente você contava com o juiz para fazer a sucessão. Hoje em dia eu conto com cinco ou seis pessoas, que eu dou frações da Multicig, que vão fazer a minha sucessão, que vão dar dinheiro à minha filha, à minha mulher, não sei o que lá, dependendo da condição que está ali no documento, que eu confio que ele vai cumprir aquilo, ao invés de confiar no advogado ou confiar no negócio. As pessoas que vão adquirindo mais confiança vão ser os juízes do futuro. Eu acredito que no nosso tempo de vida, a maioria dos casamentos do mundo vão ser com dote. Inclusive os dois vão botar dinheiro, agora tem que ver a proporção. Você vai botar metade do seu patrimônio para casar com a mulher, se você vai fazer merda, vai perder a grana que você botou lá, a motivação para se aprontar diminui bastante, não é isso ou não? Você prefere que quem vai julgar seu divórcio, ou a guarda de seus filhos no futuro, seja um juiz feminista ou a autoridade religiosa que vocês escolheram para casar vocês? A autoridade religiosa. Esse novo código civil aí é divórcio unilateral em cinco dias, não é isso? Não tem isso lá? Você vai receber um papel e está divorciado. Você vai receber uma maioria de sua mulher em cinco dias, não é isso? Inclusive tu comenta uma questão de casamento, a traição ou o divórcio ser crime, algo nesse sentido, não é? Capitalismo sem falência é como cristianismo sem inferno, não é isso? Se vai todo mundo para o céu, você precisa fazer algum sacrifício? Não. Não. Pois é. Se ninguém vai falir, precisa de eficiência. Por isso que o Brasil é desgraça, não é isso? Essas empresas aí. Inclusive nos Estados Unidos é verdade. Pois. É uma frase muito cara. Capitalismo sem falência. A Microsoft é uma invenção jurídica, não é invenção de tecnologia. A Microsoft existiu porque o pai de Bill Gates era advogado e teve a sacada de registrar o negócio com o direito autoral que durasse o tempo de vida do cara, não é isso? Mas quando é mais vantagem contratar advogado e lobista do que engenheiro e técnico, o negócio acabou. Você não vai para lugar nenhum em termos materiais. Virou uma disputa política. Tem duas maneiras de você obter riqueza na sociedade. A maneira política, que é a violência, não é isso? Tomar dos outros. E a maneira econômica, que é a não violenta. O Brasil ainda existe porque tem um cara como esse aqui que está sustentando o negócio, não é isso? Sim. Na hora que o cara que tem ação da WEG, que tem imóvel, diz assim, rapaz, eu não quero contribuir com o tribunal feminista. Eu não quero pagar por castração de criança. Eu não quero pagar por aborto. Esse cara vai lá e compra Bitcoin. Na hora que... A regra do 80-20 de Pareto, ela é verdadeira e também em termos compostos. Menos de 1% dos produtores, que sejam top de produtores, pararem de contribuir e acaba essa farra, né? Inclusive, eu acredito... Até teve um menino do Geopolítica Mundial com o nome dele. Sim, tem isso aqui, se comparar daqui a esse ditado. Eu tenho um menino do Geopolítica Mundial que estima que o colapso de previdência, de governo e tal, acelerou entre 5 e 7 anos com a ocorrência no Rio Grande do Sul. Eu concordo, eu acho que por aí. Se a previdência do Brasil ia deixar de existir de verdade dentro de 15 anos, agora é 10, não é isso? Sim, sim. Sim, sim.